No vídeo de hoje você vai conhecer as shaders mais realistas já feitas para Minecraft PE 1.20. Essa shaders conta com a nova tecnologia de renderização da Mojang, que se chama Gráficos Deferidos, e hoje eu vou estar mostrando ela com detalhes para vocês. Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Jovem Epico e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo para vocês uma atualização aqui do Deferred Graphics. Se você não sabe o que é Deferred Graphics, basicamente é uma tecnologia para Minecraft PE que imita o Ray Tracing. Como vocês podem estar vendo aqui, atualmente eu tenho sombra até do boneco e as sombras são todas dinâmicas. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês algumas atualizações da Origin Shaders, que é uma shaders que já está implementando essa tecnologia nos celulares, beleza? Vale ressaltar que essa shaders é muito pesada, então você precisa ter um hardware de última geração para vocês estarem conseguindo jogar. Um celular bem top de linha mesmo, para vocês estarem conseguindo jogar com essa tecnologia aqui no celular. Atualmente eu estou aqui no Minecraft Windows 10 Edition, por isso que eu estou rodando aí com a qualidade boa, porque meu celular não roda essa shaders aqui, tá? Ela é uma shaders bem pesada. Mas eu vou estar trazendo esse vídeo aqui para vocês estarem tendo uma atualização de como que está o andamento aí do Deferred Graphics. Como vocês podem ver aí, a tecnologia já está bem avançada, está bem parecida aí com o Ray Tracing, mano. A gente consegue ver reflexos aí das nuvens em todos os cantos, consegue ver uma iluminação mais realista, consegue ver aí reflexos que no Minecraft padrão a gente não vê. E coisa também que a gente nunca imaginou que teria aí para celulares. Essas shaders já rodam em alguns celulares aí tranquilamente, porém tem que ser uns celulares aí muito potentes. E se você tiver um celular potente, eu recomendo que você teste. Essas shaders aqui atualmente só rodam no Minecraft Beta, porque atualmente é o único que tem aí o modo de Deferred Graphics ativado. Se você não sabe o que é, eu vou estar mostrando agora para vocês. O Deferred Graphics é uma opção que fica aqui em vídeo. Você vai descer aqui até embaixo e você vai ver aqui que tem a opção nova, modo de gráficos, que é a visualização técnica deferida. Essa visualização técnica deferida, ela se assemelha muito com o Ray Tracing. Vale ressaltar também que eu não tenho uma placa RTX, então não estou com o Ray Tracing ativado. Essa daqui é somente a tecnologia Deferred Graphics junto com as shaders Origin. Vou estar mostrando agora para vocês a shaders, ela vai estar na descrição também para vocês estarem conseguindo jogar. Vocês vão ter que ter essa shaders ativada aqui, que é a Origin Shaders Death Head, beleza? Com ela vocês conseguem estar ativando aí o modo de gráficos Deferreds e o jogo fica nessa qualidade aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Eu vou estar andando um pouquinho aqui e parece muito que eu estou no Minecraft Java Edition, cara. Está uma coisa muito surreal de realista, está muito bonito. Eu vou estar colocando já já à noite para vocês verem como que fica a iluminação das tochas aqui. Mas se liga só nisso aqui, galera. A água dela é totalmente realista, totalmente aí igual shaders de PC. Vou aproveitar que eu achei essa vila aqui no meio do nada e vou estar colocando à noite para vocês verem como que fica a iluminação dela. E vocês vão se surpreender com a qualidade dessas shaders. Então, rapaziada, coloquei a noite e essa daqui é a iluminação das shaders juntamente com essa nova tecnologia aí que o Minecraft está implementando dos gráficos Deferidos. É uma coisa simplesmente absurda. Se liga só nisso aqui, é o reflexo da lua, né? A lua não está ali, a lua está atrás ali da montanha, porém a gente consegue ver o reflexo dela em tempo real aqui. Fora que na água a gente consegue ver também o reflexo das tochas. Não sei se está dando para vocês repararem, mas dá para ver aqui, ó, por exemplo, o reflexo da tocha no chão. Eu estou muito surpreso. Está ali a lua, vocês podem ver, ó, tem o reflexo dela aqui e o reflexo dela bate até nas árvores, mano. Então está muito da hora mesmo. Vocês vão se surpreender bastante aí. E se você conseguir rodar com essas shaders aqui, comenta aí que eu quero ver quem que vai conseguir rodar aí, quem que tem um celular potente para estar rodando com essas shaders. Mas esse aqui era o vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês, atualizar vocês sobre essa tecnologia que está avançando muito rápido, tá? Então a gente já tem essa disponibilidade para jogar no celular com essa qualidade toda, coisa que a gente nunca imaginaria que teria no Minecraft, tá? Então vocês aí podem estar testando, vou estar deixando o Minecraft beta patched na descrição desse vídeo, que é necessário para vocês estarem rodando essa shader. E esse Minecraft, quando você instalar, vocês não precisam desinstalar o Minecraft original de vocês. Então vocês vão estar conseguindo rodar aí os dois Minecraft ao mesmo tempo no celular de vocês. Esse aqui vocês viram basicamente para estar testando essa tecnologia. As shaders que eu estou usando também vou estar deixando na descrição desse vídeo para vocês estarem baixando de maneira gratuita. Então é isso, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa nova tecnologia, dessas shaders aqui. Eu quero que vocês deixem seu comentário e deixem também o Amei no vídeo para vocês serem atualizados todas as vezes que eu trouxer vídeo novo aqui. Tem vários vídeos de shaders aí no canal, vídeos de addon, vídeos de mods, mapas e tudo mais sobre Minecraft beta. Então se você não me conhece, já se inscreve aí e ativa as notificações, beleza? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!